Salve turma, salve, salve galera, vídeo começando naquela animação porque choveu galera, choveu 50 milímetros, começou ontem a tarde, choveu a noite inteira, até agora era o almoço, agora a chuva deu uma acalmada, ainda tá uns tempos, tá um tempão aí, vocês podem ver, tá? Vamos correr lá pro nosso trigo, agradecer a Deus, quero agradecer a todos vocês também, pelas orações, eu pedi orações aí, eu tenho certeza que muitos colocaram, me colocaram nas suas orações, Deus tarda mas não falha, aquele gritado né, aquele velho gritado mas que serve pra tudo, bora lá, 50 milímetros de chuva, sabe quanto tempo faz que eu não vejo 50 milímetros de chuva aqui galera? Olha, 7 meses, 8 meses, foi na época da soja ainda, que eu não via 50 milímetros de chuva, choveu, vamos ver se o trigo deu uma recuperada, logicamente de ontem pra hoje não vai, pode ser que ele não tenha dado nada de recuperada, pode ser que ele não recuperou nada, mas vamos lá ver a situação, vamos agradecer pela chuva que Deus nos enviou, que foi uma chuva mansa, uma chuva abençoada, eu tô falando isso porque eu sei que em vários estados aí, vocês podem falar melhor que eu, quem é desses estados, o Grande Sul, Paraná, Santa Catarina, veio uma baita de uma tempestade, aí teve até tornado, choveu demais, teve gente que perdeu lavoura, a coisa foi feia pra esse lado, sabe? As vezes a gente reclama demais de falta de chuva, quando a chuva vem aqui, a chuva vem abençoada, e o pessoal aí do sul, as vezes chuva em abundância, mas com tempestade, que não adianta nada, acaba perdendo a lavoura, a mesma coisa, então é complicado galera, é complicado, as vezes a gente reclama demais de falta de chuva, tem um pouco de inveja de quem tem chuva, mas as vezes o sinônimo de ter chuva não é sinônimo de ter coisa boa, as vezes acontece essas tempestades aí, que acabam com tudo, mas fazer o que, né? Nós, agricultores, temos uma indústria céu aberto, infelizmente, a gente depende do tempo, seja na seca, seja na chuva, seja na tempestade, complicado, mas, esse vídeo aqui é pra celebrar, tá? Aí a chuva que veio, vamos ver se ainda vai dar pra recuperar o trigo, eu acho que sim, tá? Eu não tenho muita experiência com o trigo, é a primeira vez que eu tô plantando, mas, vocês lá pelo Instagram, me ajudam demais, falaram que o trigo se recupera muito bem, bom, e é isso aí, esse vídeo de hoje, vamos ver o trigo lá, depois vamos descer lá no sítio, se der tempo, pra poder, já começar a preparar as coisas pro herbicida, pra pulverizar herbicida na cana, porque choveu, agora abre serviço de pulverização de herbicida na cana, a gente aproveita essa época de chuva, depois que chove, pra fazer a pulverização na cana que foi cortada, precisamos engatar o pulverizador no P80, né, o Faster 600 da Marcal, pra gente fazer a pulverização, primeira vez que eu vou fazer pulverização na cana com uma barra de 16 metros, será que eu vou conseguir? Tem corteização, tudo certinho, elétrico, tá bem equipadinho, eu acho que sim, tá? Pessoal, bora lá pro nosso trigo, eu tô na rodovia aqui perto, beleza? A terra tá bem molhada mesmo, não sei se amanhã já vai dar pra gente pegar pra fazer a aplicação de herbicida na cana, já vai deixando o like aqui no vídeo, já vai se inscrevendo, verifica se o seu sininho tá ativado, verifica a sua inscrição, pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, que vai vir muita coisa boa e tem bastante surpresa vindo por aí, beleza? Cê tá doido? Choveu rapaziada, choveu! Se liga só pessoal, que saudade de ver essas poças de água na estrada, rapaziada, fazia tempo que eu não vi, hein? Meu Deus do céu! Estratinha, pra ir lá no trigo, ela é bem escorregadinha quando chove, a gente consegue descer lá, se tiver muito escorregadinha a gente vai descer a pé, deixa o carro aqui em cima a gente desce a pé. Eu acho que dá pra ir, tá? Torçam aí! Tá molhada a terra assim, pra trabalhar, eu acho que não dá pra passar herbicida, sabe? Uma dica, não sei se vocês sabem, acho que vocês sabem mais do que eu, né? Mais uma dica pra galera que anda no barro, que nunca andou no barro, é sempre andar em segunda, pessoal. Nunca anda em primeira, tá? Você deixa o carro andar, só o motor levar a roda, entendeu? Essa poça da Arca, eu vou passar correndo nela, vamos ver. Aí! Só o motor levar a roda, quando você põe em primeira, o que acontece? A primeira marcha, ela dá muita torque, ela tem muito torque, né? Dá muito giro na roda, então pra você patinar é facinho, você dá uma aceleradinha a mais, ela patina. Agora na segunda marcha, você deixa o motor levar o carro, a roda do carro, você desce sem patinar. Locais assim, que é bem escorregadinho, você vai embora. Esse é o segredo. Põe segundinha e deixa que vá. Galera do céu, olha o nosso trigo. Tá sofrendo com a seca, coitado. Que dó, que dó, que dó. Tá começando a soltar o pendão dele já. Alguns, né? Não todos, mas alguns. Outro já tava morrendo. Olha aqui, ó. Será que ele se recupera, pessoal? Mais uma semana de seca, não tem mais trigo aqui, ó. Olha a situação dele, ó. Morrendo, tá vendo? Soltando o pendão e já morrendo, já. Será que ele se recupera? O que vocês acham? O que vocês falam pra mim? Olha isso aqui, ó. Olha que dó. Olha como que ele já tá ficando amarelo já. Você passou inseticida? Você aplicou alguma coisa nele? Não, pessoal. Eu apliquei herbicida primeiro. E depois eu não apliquei mais nada. Por quê? Seca. Seca. Eu vou dar mais estresse na planta ainda. Já tá sofrendo um baita de um estresse. Por causa da seca, né? Falta hídrica. Falta de chuva. Falta de água. Eu vou chegar e vou dar um choque mais estresse de fungicida nele. Deixei sem e ele tá amarelando aí, ó. Coitado do nosso trigo. Ele já foi soltando o pendão já sem crescer. Percebe que ele nem fechou a rua, né? Normalmente o trigo, você não vê a terra. Aqui ele já começou a soltar o pendão já sem fechar a terra. Tô achando que não vai virar nada isso aqui. A gente vai acompanhar. Vamos estar vindo aqui diariamente. O cara dois dias pra ver se ele vai ter uma reação. O nível aqui de baixo também. Mesma situation. Muito já se foi, já morreu. Soltando pendão em vários lugares aí. E já tá morrendo já. Daí fica a pergunta pra vocês. Como que o trigo consegue soltar pendão, né? Vim sem chuva. Me fala. Explica pra mim. Olha isso. Como que ele consegue? É? Vamos seguir. Aqui o meio é bem feio, ó. Vamos ver se ele vai dar uma ribada com essa chuva, galera. Choveu essa noite, né? Então, praticamente, ele tá sugando água agora. A gente vai ver nos passagens dos dias. Aí se vai... Se realmente ele vai dar alguma coisa. Talvez a gente nem colhe esse trigo, tá? A gente faz com ele só apagada. Quando a gente fez aqui a nossa irrigação, ele não tinha um pendão. Você lembra? A tentativa de irrigação dele? Agora, de onde você olha e você vê soltando. Olha aqui no pé do nível. Olha que judiação. Roto-flor e tudo. Outra possibilidade que eu pensei, pessoal, é deixarmos sem colher, tá? E agora choveu 50 milímetros. Tá prometendo mais chuva essa semana. Supor que chova mais essa semana de novamente. Chega no começo de setembro. Vai pra dia 8, dia 10, chova de novo. Dá pra iniciar o verão. Nessa safra é verão. Então, o trigo, esse trigo aqui, ele vai ficar bom de correr, né? A gente fez estimativa lá pelo dia 15 de outubro, tá? Mas o jeito que ele tá aqui, se ele não arribar, que eu acho difícil ele dar uma arribada, mas vamos ver. A gente tem que estudar. Se ele arribar, a gente vai ter que fazer uma aplicação de fungicida e tal. Eu vou conversar com o engenheiro agronômico, ver se ele consegue dar um pulo aqui pra gente medir quanto é rentável a gente colher ou não esse trigo. E assim, ele me dando uma posição, a gente entrando numa posição aí, a gente vai fazer. A gente vai deixar isso aqui pra colheita ou depois a gente desseca ele e já inicia o verão pra aproveitar esse pouco de palha que tem aqui em cima, né? Pra fazer plantio direto. Esses dias atrás eu fui pra Itapetininga, atrás da plantadeira, vocês viram indo lá. E o trigo de lá, acho que pegou um pouco mais de chuva e tal, tava muito encorpado, sabe? Parecia uma brequeária o trigo, mas ainda não tinha soltado o pendão. O nosso aqui, ele veio vindo castigado pela seca. Então ele não encorpou, ele só soltou o pendão. Vamos ver lá a parte de baixo, outro no nível, que era o que tava melhorzinho. Vamos ver se vai mudar alguma coisa, bora lá. Aqui ó, tá bem fraco mesmo, aqui é a área mais fraca. Aqui é a parte de baixo dele, tá? O nível mais fraco é esse aqui. Os níveis um pouco mais, vamos dizer assim, mais fortes. Esse aqui é o último nível, tá? Que tem um pouco mais de areia. E aqui ele deu uma sofrida boa mesmo, porque tá bem proporcional com a área de cima lá. Tem muito o que falar pra vocês, tá? Vamos ver o que vai acontecer com a chuva. Se dá uma ribadona, a gente segue com o plano de colheita. Se não, nós encerramos nosso plano de colheita aqui. E bora partir pra soja. Deixamos aqui até começar o verão, safra verão. E a gente planta a soja por cima. Dá uma dessecada e mete soja. O que vocês acham? Deixem nos comentários pra me ajudar a tomar as decisões, tá? Mas, como já falei, vou vir durante essa semana aqui analisando. Porque tem prisão de chuva. De ontem pra hoje ele não vai ter nenhuma melhora. Por causa que choveu essa noite só. Ele não vai ter nenhuma melhora. Vamos ver com o passar do dia se ele vai melhorar. E vocês vão ter notarizações. Tá soltando os pendão dele. Talvez eu vou ter que fazer uma de fungicida, se eu for segurar ele. Dependendo de como for, no final de semana a gente vem fazer fungicida aqui. Se não, a gente vai deixar pra que venha apagada somente. Mas vamos levantar a cabeça. Agradecer a Deus, tá? Que estamos com saúde. Que a gente pode correr atrás. Se tem uma noção de como que choveu. Olha a poça da água que tem na curva de livro aqui da usina. Chorou bastante, bastante mesmo. Vou tentar entrar do outro lado lá pra ver se causou erosão. Espero que não tenha causado erosão. Eu arrumei tudo aí certinho pra não causar erosão. Vamos lá pro outro lado ver. Intacto. Pelo menos sem erosão, tá? Aqui, bem fraco mesmo. Muita seca, né? Pelo menos não tem erosão. Tá vendo? Tá vendo? Parou um pouco de água lá na curva de nível. É isso aí. Eu nem vou me estender pra lá. Porque eu vi que aqui tá tudo ok. Lá também vai tá ok. Ou não. Bora lá. Estamos aqui. Vamos ver lá. Pessoal, tudo ok, ó. Sem erosão. Tudo lindo, maravilhoso. Pelo menos... Pelo menos isso, né? Pelo menos essa parte de topografia tá tudo certo. Pelo menos na hora que a gente for plantar só, a gente não vai ter que mexer de novo. Pra chegar e fazer plantio direto, realmente. Tá vendo essa parte que tá gradeada aqui, ó? Aqui foi aonde eu saí com o trator aquele dia. Que a grade é aberta pra ir apagar o... Tentar apagar o fogo. Pegou na casa aí embaixo. Vocês lembram? Quem lembra esse vídeo? Tem a casa aí embaixo. Tá vendo? A casa lá. E foi aqui que pegou fogo naquela cana. Trocaram o poste lá de baixo, ó. Onde pegou fogo no transformador. É isso aí. Dá pra ver tudo, ó. As palmeiras queimadas lá. Beleza. Aí o trigo nosso, coitado. Vamos acompanhar. Vocês vão ver nos próximos vídeos. Deus sabe o que faz, galera. Põe na mão de Deus que Deus sabe o que faz. Se a gente conseguir fazer pagada pra soja, tá ótimo. Se a gente conseguir colher um pouco pra pagar pelo menos os custos, também tá ótimo. Vida que segue. O que que essa chuva vai nos trazer de benefício? Agora, nesse momento. Ela era pra ter vindo pouco antes, né? Se ela viesse aí umas três semanas antes, talvez a gente teria salvado aí 90%, 80% da nossa lavoura. Mas ela veio tarde. Vamos ver o que vai acontecer. Então acompanha os próximos capítulos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, e agora... Vamos ver se eu saio com o carro daqui. Olha que monhado que tá aqui o ISO. Não sei não. Bora lá. Vamos ver se eu consigo sair. Galera, manobrar não vai dar. Vou ter que sair de ré. Vamos ver se a gente sai de ré daqui. Bora lá. Bora lá. Vamos ver se a gente sai de ré desse trem aqui. Tá patinando. Tem que subir embalado, gente. Ai, ai, ai. E o perigo. O segredo não pode pisar no freio, velho. Você não pode parar o carro. Senão a gente fica aqui. Estamos no último nível já. Pra lá não dá pra virar, que tem a terra mexida aí, ó. Tentei virar lá embaixo e já deu ruim. Estamos quase saindo. O duro é manter o carro na linha. Só alguém no retrovisor. Mas vai, ó. Tem que ser piloto de fuga, como diz o ditado. Aqui já tá um pouco melhor, eu acho. Chegamos no último nível, graças a Deus. Não pode nem ir pra esquerda, senão cai pra lá. Pra direita tem os morão aí, ó. Tem só uma amassada no carro nessa hora, que beleza. 5 horas da tarde. O dia acabando, você dá uma amassadona no carro? Deus me guarda, hein. Deixa pra lá, deixa quieto, moço. Isso aí, pessoal. Isso aí, mano. Tem que ser piloto de fuga, como diz. Foi sim. Bora. É isso aí, pessoal. Bom, o outro de fuga saiu. Galerinha. Me ajudem a tomar decisões, tá? Eu vou chamar o João, nosso engenheiro, pra dar uma olhada pra ver o que ele fala. Vamos acompanhar aí, durante a semana, durante a semana, já falei pra vocês. Vou trazendo atualizações aí pra vocês, conforme o nosso trigo vai estar, beleza? Então, deixa o like pra fortalecer o vídeo. Verifica se tá inscrito ainda no canal, tá? Verifica se o sininho tá ativado pra não perder nenhum vídeo e não perder nenhum desdobramento do trigo. Deixa o likezão. Vou indo nessa, me segue lá no Instagram, que me segue no Instagram, acompanha de perto o dia a dia, é bem legal. E também me ajuda a tomar as decisões lá pelos stories, beleza? Um forte abraço. Pensei que esse vídeo ia ser um pouquinho mais feliz. Eu comecei esse vídeo muito contente, né? Mas cheguei aí, a gente viu a situação. Fazia duas semanas que eu não vinha ver. E acho que devido ao estresse hídrico, o trigo acabou dando uma adiantada no seu ciclo, né? Porque ele tá sofrendo muito. Então, ele começou a soltar o pendão pra começar a produzir e encerrar o ciclo, né? Por causa da seca. Então, aí a vida do agricultor, a agricultura é assim mesmo. Bola pra frente. E que a gente consiga agora, nessa reta final de trigo, fazer a melhor escolha, tá? Ou seja colheita, ou seja deixar aí pra fazer o verão já. Porque já começou a chover, também é agosto. Começar setembro com chuva, a gente já emenda no verão já e nem cola trigo. Show? Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau.